Música 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 Ai, ai Ok Música Só falar Que bosta, cara Ok, vamos lá Caraca, agora começou a onda de morte Não tem game over, não tem quantidade Limitada De vidas, é só ter a sua paciência Acabar com esse jogo, o que não é muito O que não é muito difícil Porque esse jogo, olha Vem, 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 vem Rápido, 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 rápido RÁPIDO Não, eu dei mole Eu poderia ter vencido Caraca, não é difícil essa fase Essa fase não é difícil Porque eu estou Tryhardando para fazer tempo bom por causa da estrela Tá, beleza Bora NÃO Acabou o tempo Beleza, vamos lá O que é isso Vem, vem Vem, vem, vem Show BOLA Consegui Caraca, 30 décimos É, esse foi o vídeo de hoje Curta e grosso E amanhã tem mais Amanhã tem mais uma fase aí Então continue acompanhando Se não se inscreveu, se inscreve Vai compartilhando o vídeo Que amanhã tem mais, beleza? São 100 dias dessa maratona aí Falou, valeu, tchau Fui Tchau 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 Tchau